A gente muda de assunto agora porque tem polêmica. Marcos Pasquim abre o jogo sobre traição. Em entrevista ao Que História É Essa Porchat, ele contou que o namoro com Suzana Pires em 2009 acabou por uma traição dele. Abre aspas. Depois de um tempo após a separação, nos tornamos amigos. Não imaginei que iria tomar toda essa repercussão. Eu errei, assumo, já foi. A gente aprende com os erros. Vivemos uma paixão muito legal, disse ele. Traição é um negócio complicado. Eu não sei se aprende, porque ele já tinha tido, aliás, fui eu no ar que revelei sem querer, né? Mostrando uma foto dele com uma moça, na época que ele era casado com aquela moça, sempre foge o nome dela, meu Deus do céu. E aqui de São Paulo, que é da moda e tal. E ela me agradeceu porque eu mostrei a foto deles dando um malho com uma moça numa árvore, uma foto que eu tinha de um paparazzo, né? E aí ela estava chegando nos Estados Unidos e, quando ela viu a foto, ela falou, nossa, eu lá trabalhando e esse cara fazendo isso comigo. E aí acabou o casamento e tal. E, enfim, a Kerlakiana. Fabiana Kerlakiana, lembrei. E aí ela até me agradece até hoje e tal. Ele, claro, ficou pé da vida. Então, você percebe que, às vezes, não sei se aprende com a história. Porque aí, logo depois, ele casou com a Suzana Pires, que também é uma querida, e acabou fazendo a mesma coisa. Quer dizer, não importa, você percebe que essa coisa de traição tem a ver com a mulher, que a mulher, às vezes, se acha menor, ruim, tem a ver com a outra pessoa. Ele é que não aguenta. Então, aí a mulher fica se sentindo inferior. O que eu fiz de errado? Por que ele me traiu? Será que eu não compareci o suficiente? Será que eu não sou bonita o suficiente? Nada disso. É um problema do outro, né? Ele vai trair. E aí, inclusive, para as mulheres não se culparem e não ficarem inimigas das outras mulheres. Porque, normalmente, é ele que é um galinha. Às vezes, é ela que é, mas no caso aí, né? É. Isso é verdade. Isso que você está falando é verdade. Porque, quando a gente tem essa interpretação, a gente percebe que essa história da traição não é sobre você que tomou a galha. É sobre quem deu a galha. É sobre quem, de fato, te traiu. Por experiência própria, estou falando. Porque, geralmente, uma pessoa que trai, ela vai trair o outro parceiro ou parceira na sequência, no próximo relacionamento. É na hora, a gente se sente o cocô do cavalo do bandido, como a gente fala. É. Depois, se chora, se camal, se acha mal. Aí, depois, a gente olha para a pessoa e fala assim, ah, é o próximo trouxa aí. Olha aí, é o próximo imbecil aí, babaca. Não é? O que? O que? Ah, sim.